E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games. E já está disponível o jogo dessa semana da Epic Games, bora conferir? É claro! E o jogo disponível dessa semana da Epic Games é o Brothers A Tale Two Songs. Está disponível de hoje, dia 17 de fevereiro, até o dia 24 do 2. Controle os dois irmãos em simultâneo ao experimentar o inédito jogo cooperativo no modo individual. Resolva quebra-cabeças, explore vários locais e luxe contra chefões. Esse é um jogo de aventura para um jogador. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games De todo o povo brasileiro.